Todos os telespectadores, nós queremos fazer o convite para que participe da novena em missa, hoje que é a nona noite de festejo e última, e amanhã é o dia da festa. Então hoje a missa será às 18 horas em ponto, 6 horas da tarde, tanto vocês cheguem um pouquinho mais cedo, exatamente, no adro da igreja-catedral. Não vai ser dentro da igreja, vai ser ali no espaço da frente da catedral. Aí a gente está com a programação, logo após a missa e novena, haverá o grande leilão da festa da Padroeira, onde todos são convidados a arrematarem uma joia e também levar a joia para ajudar nas festas da mãe. No dia 15, que é o dia da festa, às 5 horas da manhã, haverá uma alvorada festiva, em comemoração do dia da Padroeira, da nossa cidade. Já é amanhã. Às 5 horas da manhã, em ponto. Logo em seguida, às 7 horas da manhã, será celebrada a Santa Missa, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Plínio José Lousos, celebrada com todos os padres, alguns padres da nossa diocese estarão presentes. E logo após a celebração da Santa Missa, será o sorteio da rifa, dos cinco prêmios, que tem um ferro elétrico, um ventilador, uma bicicleta. Temos também uma TV LED. E o quinto e último prêmio é esse que tem despertado e chamado mais a atenção do povo de Deus, que é uma moto Yamaha Factor Flex com injeção eletrônica. E, à tarde, às 3 horas, será celebrada a missa no Hospital Doutor Oscar. E, às 5 horas, teremos missa da dedicação da Catedral, que também vai ser presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Plínio. E, logo em seguida, com a missa, o bispo não dará o final, a gente sairá em procissão pelas ruas da cidade de Picos, com a procissão luminosa, com a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, onde a gente vai percorrer as principais ruas, retornando para a Praça Justino Luz e encerrando a Catedral com a benção do Santíssimo Sacramento e o arreamento da bandeira da festa. Então, estão todos convidados a participar, toda a população em geral, as famílias, os jovens, os casais, os solteiros, todo o povo de Deus, para celebrar a festa da mãe, essa que é a 109ª festa de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira excelsa da nossa diocese e da cidade de Picos.